Salve galera do Híbridos, beleza? É o Marques. Vou narrar mais um vídeo pra vocês hoje. Hoje é o dia de Pulse. O vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhada lá. Fiz um treino de Pushs, narrei, dei várias dicas ali. Hoje vai ser um de Pulse. Como eu falei no outro vídeo, eu tô em Deload, ou seja, tô fazendo treinos um pouco mais leves, com menos volume, menos carga. Mas ainda assim, um treino muito bom. Então dá uma olhada aí que eu dei várias dicas de novo. Vocês vão gostar e é nóis. Então eu começo aqui com a ajuda do elástico, eu vou fazer progressão de Front Lever aí. Eu mostrei apenas dois takes, eu fiz umas cinco séries, fazendo hold. Com uma forma mais ou menos aí, eu sou horrível em estático. Mas é bom que treino um pouquinho e no começo do treino é o ideal, porque eu tô descansado. Então eu fiz ali, deu uma demonstração pra vocês. Eu faço isso umas cinco vezes, aí eu dei umas puxadinhas também, umas remadas. E agora vamos pro treino em si. Com 16kg do kettlebell, eu fiz chin-up. Por que o chin-up e não é uma pull-up normal? Porque o chin-up coloca o meu ombro em uma posição mais confortável. E como eu falei, eu tô com o ombro um pouquinho ruim. Já tá melhorando bastante desde o dia do push lá. Faz uma semana mais ou menos, já tá bem melhor agora. Então eu fiz de oito a dez repetições aí, com 16kg, cinco séries de chin-up. Focando aí na forma bem... Com amplitude total. É bom que trabalha bastante bíceps por ser supinado a pegada. Então logo depois eu faço... Eu adoro esse exercício, é front-level raise. Então eu faço cinco séries de cinco front-raise. Esse exercício é muito bom pra estabilidade das escápulas. Você tenta subir sem flexionar o braço o máximo que você conseguir. Usar realmente a retração escapular pra subir. E o seu core. E tentar subir reto. Esse exercício é muito bom. Aí logo depois eu vou pra pull-up. Eu faço... Eu faço cinco séries também de dez reps de pull-up wide normal. Então no total desse treino não dá muita repetição. Dá tipo, eu acho que nem cem... Sei lá, cem... Um pouco mais de cem reps totais, assim, de treino, provavelmente. Então ali eu faço em todas as barras. Da quadra. Fiz até uma série na trave do gol pra você ver. Pra mostrar aqui, dá pra treinar calistininha em qualquer lugar. Se você tiver uma trave, uma quadra perto, você consegue fazer as pull-ups. Mesmo sendo grosso, apegado. Dá pra fazer. Agora eu começo já as remadas. Remada com foco em posterior de ombro. Essa é a remada no TRX. Já mostrei aqui no canal algumas vezes. Tá vendo que... Ela pega bastante trapézio. Parte do meio do trapézio também. Aqui eu faço barra australiana. É muito legal você, no treino, você ter puxadas verticais e horizontais também. Ou seja, alguma remada, assim. Pra você consiga... Alguma remada, assim. Por exemplo, australiana. Ou usando peso. Porque você consegue esticar bastante a grande dorsal. E isso faz com que você tenha umas costas mais completas. Se você vise hipertrofia. E hipertrofia acaba sendo benéfico pra moves também. Pra você conseguir fazer os moves que você quer. Eu tento sempre chegar até o peito pra ter uma amplitude legal. Jogar os cotovelos lá pra trás. Aí aqui eu faço uma demonstração. No final do treino eu faço uma demonstração de bíceps. Tenha em mente que aquelas remadas também. Eu fiz quatro séries. E eu fiz bisete. Aquela no posterior e australiana eu fiz junto. Saia de um já ia pro outro. Aí agora eu fiz aí três séries de bíceps no TRX. E também eu fiz headbangers. Esse exercício eu... Muito dificilmente eu fiz. Eu fiz três vezes na minha vida. É muito. Mas eu gostei bastante de fazer. Ele pega bastante. Parece que vai pegar só costas. Por você estar em isometria. Mas esse movimento, mesmo que curto, pega bastante bíceps. Porém eu prefiro fazer ainda em casa. Como vocês estão vendo. Usando o peso pra bíceps. Eu gosto de isolar. Eu tenho muita dificuldade de crescer braço. Eu acabo usando majoritariamente as costas nas barras. O que é o certo. Mas aí acaba ficando... Essa é a deficiência no bíceps. É difícil de desenvolver. Então eu acabo fazendo alguns isolados. Eu fiz esses três tipos de rosca direta. Girando o punho. Supinando o punho. Ela normal. E... Supinada mesmo. E o martelo. Então eu fiz 10, 10, 10. Fiz umas duas vezes. Eu fiz duas séries. E depois fui pra trapézio. Aí eu fiz essas puxadas aí do trapézio. E foi esse o treino. Então vocês viram que eu deixo os isolados pro final, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse treino de pulso. Tô gostando bastante de gravar vídeo nesse estilo. É bem legal de fazer. E eu consigo dar várias dicas aí. E mostrar realmente o meu treino de verdade, sabe? Em vez de só falar assim, ah, faz esse exercício, faz o outro. Não, eu mostro realmente o meu treino pra vocês verem realmente o que eu faço de verdade. E aí eu explico o porquê. E isso é bem legal. Então, tamo junto. Se inscreve. Deixa seu like. E é nice.